a gente está achando coisa pra caramba é você tem muito zumbi aqui nessa região não meu deus vou passar andando aqui ó para eles não ver a base ferrar já me viu mano putz grilo véi ó a base dos caras aqui ó olha a gangue do zumbi mano bicho maria olha a gangue do zumbi socorre jeba ah não nossa cara não sabia que pular corta galera sorte velho aí a dica não fique doente mano vamos brincar segue mestre vai aí dói aí dói aí dói aí dói ainda veio um filho da mãe vem cá filho da mãe nojento caraca velho a minha sorte que eu cortei o vômito ali velho senão a gente ia vomitar e ia morrer velho mano o zumbi na servidor está muito apelão velho olha o que eu achei caraca velho achei uma roda velho do que com a roda ele vai andar mal lento velho nossa duro que vai ser foda é que ela cabe aqui mano não cabe velho caraca tem que levar esse pneu aqui para a base velho colocar naquele carrinho depois lá galera mano vocês viram quase que a gente morre velho cacete de zumbi velho será que eu deixo aqui essa roda vamos deixar aqui essa roda mano vamos focar no barril né velho depois eu esvazio a mochila se eu achar o barril eu esvazio a mochila e veio buscar esse pneu né galera velho cara é melhor né velho E aí e e e e e e ver se eu acho um barril primeiro velho cara que zumbi chato na moral velho e e e i e e para fazer uma gamber velho eu vou correr de bala fazer uma gamber louca vem e para jogar o pneu aqui dentro da mochila será que vai dar se der God velho e porque a mochila some velho e vai zumbi velho vaza daqui mano é um zumbi chato mano que zumbi chato né galera então eu não sei o que pode ser não mano na moral ó deu hein velho mais de boa vambora vamos vazar dá para usar essa mochila para a gente carregar as coisas agora velho e dá para levar o pneu aqui dentro ó aí é GG velho e aí é para cá galera tomara que não tenha ninguém para cá velho eu quero achar um barril mas será que o barril vai caber aqui dentro eu acho que não cabe velho barril é muito grande deixa eu ver acho que não cabe não hein velho se coubesse em se couber o barril aqui dentro é GG para nós mas acho que ele não vai entrar não velho e nada fica bem esperto com o zumbi está escurecendo mano caraca vai escurecer velho ah lá vem o carnicinha e mais um duro que eles vem em horda tá ligado eles não vem sozinho ó e aí eu tava disso é boa velho a casa é bala o zumbi vagabundo velho e tem zumbi preso ali dentro vocês viram e ficar bem esperto que pode ter por aqui velho e a cara só machado não quero machado E aí E aí zumbizão preso ali velho a caceta vocês viram que tem um zumbi ali preso dentro do negocinho velho Vem mano bater em mim vai dar ruim velho vem vem logo vem logo zumbi vai se ele bater em mim vai dar ruim cara vai zumbi cacete de agulha peidar para lá a zé fralda vixi maria mano o zumbi nesse servidor está muito apelão velho e eles estão muito apelão velho e vou trancar naquele celeiro ali ó tentar e eles estão muito apelão velho tinha que achar uma pistolinha com silenciador para matar eles era mais de boa e a capa gastando munição da caia ruim né velho e tenta trancar eles daqui velho veio um não deu tempo mano ficou só um será ficou só um velho esse que eu vou trancar aqui mano Vem, peidorreiro Vem cá, maluco Vem cá, vem cá, vem cá Olho no lance, o Jebala tá aqui Ele é goleiro, vai, vai zumbi Vem zumbi Vem zumbi, filha da mãe Caraca, zumbi não quer vir não, galera Vem cá, cara, vem cá, vem cá Ó, passou o player, mano Que caceta, viu? Tô ligado que tem player por aqui, velho Tem que ficar esperto, daqui a pouco fica ruim pra mim Cara, onde eu vou achar o O barril, velho Preciso achar um barril pra levar o barril pra base, mano Essa mochila aqui, se eu deixar os luzes nela, vai sumir, entendeu? Aí não rola, velho Um dia eu achei um barril por aqui, velho Deixa eu ver aqui Não tem nada Ah, eu queria um barril, velho Ó, esse aqui tá cheio, velho É que eu não tô focando em player, velho Tivesse focando atrás de player Teria achado Teria achado A galera sabe quando eu foco em player A gente sempre acha player Sempre acha treta e sempre mata os player aí, velho Tô focando na minha base mesmo, galera Ainda assim é perigoso a gente achar player por essa região Essa região passa preio pra caramba Porque o mapa do Deysia é muito extenso, cara Gigantesco mesmo O mapa do Deysia é enorme, galera Enorme mesmo, mano Caraca, o tanto de carro aqui, velho Caraca, spawnou o carro aqui, velho Vou matar esses zumbis aqui Ferrou, 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 ferrou Ai, caraca Caraca, me deixou mó mal, velho Nossa, velho Zumbi, tá vendo? Zumbi tá apelando o servidor, velho Caraca, tem uns par de carro ali, mano Tchau, tchau Tchau